Lourenço Filho foi um educador e pedagogista brasileiro. Nasceu em Lavras, na Mangabeira, em 21 de maio de 1909. Fundou o Colégio Lourenço Filho em 1938. Foi diretor do Departamento Nacional de Educação. Presidiu a comissão designada para preparar o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases, transformado posteriormente na primeira LDB do Brasil. Ele contribuiu significativamente para a educação brasileira, especialmente na introdução e disseminação dos conhecimentos psicológicos no campo educacional brasileiro. No entanto, ele foi duramente criticado por ter colaborado com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Juntamente de outros pensadores, foi um dos autores de maior importância do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Ele escreveu livros e artigos de referência obrigatória nos campos da psicologia e da educação. Alguns de seus trabalhos mais notáveis incluem os livros Testes ABC, Tendências à Educação Brasileira e muitos outros. Diante disso, nós podemos concluir que ele foi um dos muitos educadores que lutaram pela educação no ontem, mas que terão suas vozes adequadas hoje e sempre. Legenda Adriana Zanotto